Seu antenado começa a distribuir os kits digitais com a parabólica digital lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Começou nesta semana, em Natal, o agendamento para a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital para famílias inscritas no programa social do governo federal e que utiliza as antenas parabólicas tradicionais para se tornar canais de televisão aberta. A previsão é que sejam distribuídos e instalados mais de 9.500 kits gratuitos na capital. O serviço é realizado pelo Siga Antenado, uma entidade criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais de TV abertos de TV via parabólica. Em breve, o sinal transmitido pelas parabólicas tradicionais será interrompido, ou seja, desligado. Por isso, é preciso substituir o equipamento para a nova parabólica digital, que tem melhor qualidade de imagem e edição, programação regional e vai continuar sendo gratuita. Segundo a entidade, a mudança é necessária para que a tecnologia 5G passe a ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia 5G vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional, a banda C, A população que utiliza esse serviço para receber o sinal de TV aberta deverá substituir seus equipamentos pelos que operam em outra faixa da banda KU. Mas, Alan, quem é que tem direito a essa parabólica digital, a nova parabólica digital? As famílias de menor renda inscritas nos programas sociais do governo federal, que tem uma parabólica tradicional instalada em pleno funcionamento, terão direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como a antena digital espinha de peixe instalada no alto da casa, ou antena interna ou TV por assinatura, não sofrerá qualquer tipo de alteração e também não tem direito ao kit de parabólica digital. O presidente do Cicantenado, Leandro Guerra, destaca a importância do engajamento dos usuários das parabólicas em Natal para o avanço da troca de equipamento e é o início do processo de implementação do 5G no Brasil pelas operadoras de telecomunicações. Mas, Alan, como é que eu faço para agendar? Para realizar o agendamento para a instalação do kit gratuito às famílias inscritas em programas sociais do governo federal e que tenha as antenas parabólicas tradicionais instaladas em funcionamento, devem ligar para o número 0800-729-2404 ou acessar o endereço eletrônico cincantenado.com.br, inserir o seu CPF e seu NIS. O Cicantenado é um nome fantasia da EAF, entidade administradora da faixa, criada por determinação da Anatel. A entidade é responsável por apoiar a população durante a migração do sinal digital utilizado pelas parabólicas tradicionais da banda C para sinal das parabólicas digitais da banda KU. E ela é formada pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, que foram vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz. E anúncio completo você encontra lá no site g1.com.br barra Rio Grande do Norte.